Em Mato Grosso, quatro siglas partidárias estão se unindo PDT, PSB, DEM e PPS para lançar o senador Pedro Taques para governo do Estado em 2014 Em Pontes e Lacerda, o partido do senador Pedro Taques tem na presidência do Diretório Municipal o vereador licenciado e secretário de Desporto e Lazer Uildo Pereira, o Gelo O senador Pedro Taques, em conversa com outros partidos tem aí o PDT, o PPS, o PSB e o DEM e o PSDB são partidos que estão querendo formar essa aliança para que o nome do senador Pedro Taques venha a governo do Estado Aqui no município também os partidos estão começando a se unir também? É, o que decidir lá em cima, aqui nós temos que acatar não, é com conversa, mas há uma possibilidade muito grande de fechar com esses partidos que dão apoio ao senador Pedro Taques em Cuiabá e Brasil Outro grande partido que está encabeçando as articulações no Estado para a formação da aliança partidária de oposição encabeçada pelo senador Pedro Taques do PDT como candidato ao governo de Mato Grosso em 2014 é o PSDB Maxwell Guimarães, presidente do Diretório Municipal acredita que até o prazo para registro das candidaturas com vistas às eleições de outubro do ano que vem muitas surpresas ainda poderão ocorrer mas a aliança das quatro siglas em torno do nome de Pedro Taques deverá ser fortalecida É, a esperança é essa, um bloco de aliança forte no Estado de Mato Grosso também a nível de Brasil que possa sair aí o nosso candidato representando aí a nível nacional e também a nível de Estado de Mato Grosso já tem uma conversa adiantada entre PSDB e PDT tem também o apoio do PPS e vários outros partidos então nós acreditamos que possa sair uma coligação a nível de Estado e também a nível de Brasil Se continuando o governo Silval Barbosa como está até agora greves e outros assuntos aí fica mais fácil ainda para se formar um bloco forte para disputar o ano que vem É, com certeza agora a eleição é um pouco complicada um ano antes ainda nós temos aí alguns dias para que alguns parlamentares possam aderir a novos partidos então ainda está muito indefinido mas eu acredito que vai se consolidar um bloco forte um ativo de oposição contra ou o grupo do atual governo do Estado ou um grupo novo, seja lá quem for No cenário político nacional, estadual e municipal a corrida é pelas desfiliações e filiações em uma nova sigla é que a partir do momento que o pedido de desfiliação é entregue aqui no cartório eleitoral e protocolado o eleitor ou político tem dois dias para dar entrada em um novo partido para se filiar em uma nova sigla o que os políticos buscam também é o maior número de pessoas já com mandato eletivo nas siglas é que quanto maior o número de políticos maior o tempo na televisão e maior o recurso liberado do fundo partidário para as eleições de 2014 e 14 e 14